Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E um vídeo que vocês amam que eu traga aqui é resenha de coloração. E hoje teremos resenha de um tonalizante profissional aqui. Vou dar as minhas considerações pra vocês verem se vale a pena ou não. Vem comigo! Trouxe um tonalizante de uma marca bem renomada, que é a L'Oreal. O tonalizante se chama Diarichese, não sei se é assim que pronuncia. A marca L'Oreal Professional, então, é usada geralmente em salões de beleza. Esse tonalizante eu comprei por indicação de uma amiga, que usa ele também. E ela gosta, então resolvi testar pra ver qual era. Vou deixar pra vocês como é que tava meu cabelo. Ele já tava com um bom tanto de raiz. E no sol, o que mais me incomodava era o avermelhado. Vocês sabem que quem pinta o cabelo de preto, ele vai desbotando pra um vermelho. Ele não vai ficando claro, ele vai desbotando pro acobreado. E me incomoda demais quando fica assim. Então, como vocês podem ver, minha raiz estava imensa. E vou deixar pra vocês como é que foi a aplicação também da coloração. Começo já mostrando pra vocês a embalagem. E lembrando que dentro da caixinha vem apenas a coloração. Essas profissionais não costumam ver máscara de hidratação, nem nada do tipo. A oxigenada eu comprei a parte também e escolhi uma da L'Oreal. Peguei de seis volumes, porque eu acho que conserva por mais tempo a cor no cabelo. Começo pela raiz e depois vou enluvando as pontas. E deixei o tempo de pausa de 20 minutos. Bom, migas, então, resultado final é esse que vocês estão vendo. E eu vou começar falando que é uma coloração que pede, né? Um tonalizante que pede um tempo menor do que o convencional. Geralmente, esses tonalizantes, mesmo que não tenha mole e tudo mais, pedem um tempo de pausa de 30 minutos, 40, né? Colorações, geralmente, a 40 minutos. E nesse 20 minutos só, tá, gente? Então, assim, bem rapidinho. Tanto que até pode usar ele com o cabelo molhado. Mas eu acho que quando você tonaliza, né, com o cabelo molhado, dá mais aquele efeito banho de brilho. Talvez não seja tão eficiente pra cobrir fios brancos. E eu já estava com fios brancos, né? Então, como vocês podem ver, cobriu super bem. Eu deixei os 20 minutinhos indicados. Eu ainda fiquei com medo. Falei, gente, será que só 20 minutos vai bastar? Mas sim, bastou. Olha só, migas. Cobriu. Tudo tá bem pretinho. Não achei o preto azulado. Então, é de se esperar que não tenha o fundo azulado. Mas ficou um preto extremamente bonito e bem intenso, tá? Infelizmente, o cheiro do tonalizante fica. Porém, não é uma coloração, um tonalizante. Perdão. Tem que lembrar que é tonalizante. É mais leve, não tem amônia. Que resseca, tá, gente? Não ressecou em nada meu cabelo. Meu cabelo continuou normal. Não hidrata também, mas não ressecou. Sai bastante no banho. Mas o ponto positivo é que não é uma tinta difícil de retirar as manchas, sabe? Tanto que eu manchei bastante e consegui tirar tudo. Ó, ficou bem pouquinho, como vocês podem ver. Gente, eu tô suando mesmo porque tá muito calor e o ar-condicionado eu acho que tá quebrado. Não é possível. Ai, só um minuto. A cor tá muito bonita. O cabelo tá, assim, brilhante. Tá aquele preto que eu gosto. E eu gostei da praticidade de você só deixar 20 minutinhos, gente. Isso é muito legal, né? Porque mesmo tonalizantes, como eu falei, geralmente pedem um tempo de pausa, um tempo de ação maior. E esse aqui não. Então, bem legal. Gostei muito. De pontos negativos, assim, pra ressaltar pra vocês, o cheiro, tá? Porque realmente o cheiro é ruim e fica no cabelo. E transfere bastante pro banho. Você vai fazer uma meleca no seu banheiro, sem dúvida nenhuma. Fora isso, é um tonalizante que eu recompraria. Ainda prefiro da Aquaflora. Vocês sabem que ele é o meu queridinho. Mas na falta do Aquaflora, eu acredito que esse substitua muito bem, tá? É um tonalizante que é um pouquinho mais profissional. Eu acredito que ele seja um pouquinho mais caro que o da Aquaflora. Eu vou deixar o valor dele, que eu não me lembro. Mas eu gostei bastante. E tá aprovado, viu, gente? Nota 9 de 10. Gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual a próxima marca que vocês querem que eu traga de tonalizante ou coloração pra testar aqui no canal. Um beijo e até a próxima.